Rapaziada, hoje o meu almoço vai ser na casa da minha amiga Dona Betânia e ela acertou certinho a quantidade de comer que eu como, tá vendo? Puxa! Oxente, Zé! É! Que danada é isso, Zé? E a gente vai comer o que aí, Júnior? Ei! É o cheiro da rádio de chapalhão, hein? Que que vocês acham, rapaziada? Ela botou isso, é para a gente dividir, olha aqui os pratos, Zé, ó! Três pratos, Zé! Três pratos! Tirar daqui e botar nos pratos, Zé! E era para dividir, era? Vamos assistir! Misericórdia, vocês estão vendo, gente? Tu pensou que era o que, Zé? Eu pensei que era só para mim! Oxe! E tu come uma bacia dessas, Zé? A que eu como é maior! Vou nem convidar lá para casa, tá? Misericórdia! Ei! Vem cá, vem cá, mãe! Essa bacia aqui é para quem, mãe? Aqui, essa bacia aqui, mãe! Aí? Sim! É para mexer para vocês três! Apoi aqui, come sozinho aqui! Apoi, apoia Dona Betânia, me desculpa aí! Que eu vi essa bacia, eu imaginei assim, Dona Betânia já sabe da quantidade de comida que eu como! Ô, Zé! Ela botou certinho! Que é o que vocês acham! Sabe? Para mim só era fama! Mas é realidade! Apoi, como? Mãe, bota para ali e para a gente! Não, eu tomei com muito! É porque eu quis ser educado, sabe? É uma etiquetazinha, mas... Tipo, só a mim! Oxe! É etiqueta que eu estou falando para vocês! Esse negócio de etiqueta não ia esparriga não, rapaziada! A senhora acha que isso, Dona Betânia? Bota etiqueta aqui, ó! Não! Nós temos que comer de todo jeito! Do jeito que nós achamos que se sinta bem, homem! Apoi tem que ser o que nós somos! Olha a colher aí! Oxe! É etiqueta, homem! Já que Dona Betânia me deu a ordem! Eu vou passar para dentro! E não vou comer nem com a colher! Eu vou comer com uma concha, pia! Oxe! Já deu por certo! Cuscuzinho, feijãozinho, quer dizer, uma favinha e um quiabo! Feito o que você quiser, ó! Ó! E só lembrando para vocês que Dona Betânia é a mãe desse macho velho aqui, ó! Pela caridade! Meu amigo árvore! E estou por aqui, rapaziada! Aceita! Não é de luxo, mas dá para encher o bucho! E é isso aí! Chama na bota que eu já estava na voz! Tchau!